Bem-vindo ao canal O Que Mundo É Esse? Eu sou o Jota Júnior e te convido a me acompanhar em mais este vídeo. Antes peço que se inscreva no canal e ative o sino das notificações. No vídeo falaremos sobre Andriyad Putra, um indonésio que sofre de uma rara condição física. Bora para o vídeo. Andriyad Putra, um homem de 35 anos da Indonésia, nasceu com um distúrbio genético raro chamado neurofibromatose, que causou a formação de tumores em massa nos tecidos nervosos da face. Nos últimos anos, ele vinha sofrendo com fortes dores por causa do peso insuportável do tumor, sendo forçado a largar o emprego. Por um longo período em sua vida, ele viveu com constantes dores por causa do tumor enorme que cresceu no seu rosto e que se estendeu até a região do estômago. O homem sofre de neurofibromatose grave, uma doença genética que afeta o crescimento do tecido muscular, causando grandes tumores, como no caso dele. Seu pai, Smede Triade, de 61 anos, e sua mãe, Hérida, de 53, levaram ao médico local quando notaram uma mancha em seu rosto logo que nasceu. Mas foram informados de que não havia nada com o que se preocupar, e ambos achavam que era apenas uma marca de nascença. Mas quando Andrade tinha 11 anos de idade, seus pais começaram a suspeitar de que a mancha em seu rosto estava crescendo. Mas seus pais são de origem humilde e não tinham dinheiro para pagar um tratamento, não podendo levar seu filho sequer para um exame médico avançado. Assim, o jovem foi crescendo e levava uma vida reclusa, complexado e prisioneiro de sua terrível condição, enfrentando falta de ar e não conseguindo andar direito, devido ao peso impressionante do grande tumor que crescia ao longo de sua juventude e que era obrigado a carregá-lo. Andrade Putra também tem vários outros tumores menores nas costas. Em busca de ajudar sua família, Andrade conseguiu um trabalho em uma loja de motocicletas por alguns anos, mas foi forçado a desistir do trabalho, quando o peso do tumor se tornou insuportável. Em entrevista a um jornal local, ele desabafa dizendo Estou em agonia. Minha cabeça e minhas costas doem. Eu não posso trabalhar mais. Nos últimos dois anos, estou em casa. Está piorando. Quero um tratamento que me ajude a levar uma vida normal. Ele esperava por uma cirurgia que o salvaria, da qual removeria o tumor, lhe ajudando a levar uma vida o mais normal possível. Pesquisando sobre o assunto, segundo informações, descobri que o rapaz conseguiu uma cirurgia em um hospital em Medan, no centro da Indonésia. Sua família não tinha dinheiro para pagar o tratamento, mas depois que ele apareceu em um documentário televisevo, tudo mudou. O vídeo se tornou viral, e o homem que vivia com 30 quilos de tumores pendurados em seu corpo, finalmente recebeu a cirurgia tão sonhada. Desde junho de 2020, a Embriade, hoje com 35 anos, é vista em sua casa após a cirurgia, que durou cerca de 4 horas, com alto risco de perigo. Após o documentário, um hospital ofereceu-lhe uma cirurgia gratuita, da qual uma equipe de médicos, liderada pelo doutor Ed Sustrino, foi capaz de remover a maior parte de seu tumor, com sucesso. Hoje, Andriade está radiante com os resultados. Em entrevista, ele disse, Sinto-me feliz porque o tumor foi retirado. Sinto-me leve, e tenho mais confiança. Gostaria de agradecer a equipe do hospital, e a todos os médicos que ajudaram a facilitar a minha cirurgia. Neste momento, eu estou tão feliz, porque tantas pessoas prestaram atenção em mim. Isso me anima. Andriade agora espera que o resto de seus tumores, sejam removidos em um procedimento de acompanhamento. em algum momento, num futuro próximo. E você, gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sino das notificações para mais conteúdos curiosos como este caso. Não deixe de comentar e curtir o vídeo. Fortaleça o canal, e obrigado por sua atenção. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, do canal Que Mundo É Esse? a hoje em dia. Amém.